Você é mais romântico ou você é mais, digamos, mais safadozónio? Acho que eu me encaixo naqueles 99% anjos. E 1% vagabundo? E 1% às vezes fala mais alto. E falando em 1% falar mais alto, nos clipes que eu já vi, o primeiro você fez com uma gatíssima. O segundo você fez com outra mulher também gatíssima, que é Ludmilla. Nos dois clipes você beija as meninas. Pegou ou pegou? Eu penso, não, tudo no cenográfico, né? Tudo na gravação, nada além disso. É tão bom ficar contigo e me sentir mulher. Gostou uma coisa que eu tô achando fofa aqui? Porque no apartamento de menino, tem coisinhas muito fofinhas. Presente. As paladeiras. Você recebe aonde? No show? No show, no aeroporto, em todos os lugares. Aqui não tem nada, tipo, tem o quê? Uns 5, 6. Eu guardo tudo na casa dos meus pais, que lá tem mais espaço. Agora, sabe uma coisa muito curiosa? Por que que dão sapo, você sabe? Não sei. Então, eu também não sei. Mas, assim, já é a terceira casa que eu entro e tem sapinhos de pelúcia. Silvinha Abravanel tem sapo. Vem Pietra. E isso, ficou com medo. Agora eu já sei como te educar. Ela ficou com medo do sapo. Gente, é sapo pra todo lado. Tá Emy e Tiago. O Tiago tem sapo. E esse monte de sapo aqui? Presente de fã? Presente de fã. E agora, na casa do Biel, sapo também. Eu acho que é pra eu beijar pra você, não é? Ah, pode ser. Vai que vira. Vai que vira, né? Agora, se beijar você, você vira sapo ou fica príncipe? Ah, eu vou virar príncipe, né? Ah, tá. Porque você é sapo. Príncipe, é. Sim. Sou um príncipe, né, gente? Fica muito. Bom, falando em fã, tem uma fã muito bacana. Que hoje a gente vai fazer uma surpresa pra ela. O sonho dela é te conhecer pessoalmente. Ela não conhece. Ela já foi a vários shows, mas ela nunca chegou perto. Daqui dois meses ela comprou pra entrar no seu show e a entrada do camarim. Aham. Mas ela nem sonha que ela vai te ver hoje. Então vai ser muito fofa. Ela é carioca e deixou essa mensagem pra você. Oi, Gabriel. Aqui é a Sam. Ou careta do Biel. Eu tô aqui pra te agradecer por tudo que você fez por mim, mesmo sem saber que eu existo. e só quero pedir pra que Deus te abençoe e você continue sendo essa pessoa maravilhosa e que você, e aí, ó, quero te dar um abraço. Um beijo junto e vamos além. Uhum. Tchau. Tô envergonhada. Então, ela gravou esse vídeo porque ela acha que o jornalismo do SBT tá preparando um programa sobre ídolos teens. Então, ela acha que ela tá participando desse movimento, das fãs falando sobre os seus ídolos. Na verdade, hoje, a gente vai fazer uma baita surpresa pra ela e você vai me ajudar com isso, tá bom? Tá. Combinado? Combinado. Cadê ela? Ela tá aqui, né? Ela não tá aqui. Ela já, 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 um motorista vai pegá-la. E esse motorista é um ator e a gente vai começar a gravar com ela desde o carro. Aí, no momento exato, a gente vai aparecer. Tô tentando te levar pro jornalismo, né? E... É, assim, é artista, além de música, de quê? Eles vão fazer uma entrevista com você. E a gente não sabe de nada, a gente acaba levando e buscando. Eles vão fazer uma entrevista comigo, sobre o Biel. Aham. Não. Quem é? É, aqui eu nem sei lá de São Paulo e tal, que veio a manhã pra mim. Não faço ideia. Sério? Sabe que brilhava o cabrinho? Fiquei dentro de novo. Então aí vem. Ó, tô chegando, hein? Ó, me peguei. Tá chegando não, a gente ainda tá muito longe. Vou conhecer um pouquinho, então, mais da Sam. Olha só que fofa. Há dois anos atrás, eu tava naquela busca de identidade, sabe? Então, certas coisas que me aconteciam, eu ficava, tipo, me sentindo mal. Com isso, eu não falava nada pra ninguém e com isso eu só fui me afundando, me afundando e me afundando. Até que eu me vi numa depressão, eu não levantava pra nada da cama, não levantava nem pra comer. Com isso, eu fiquei com anemia profunda e fui pro hospital. Também por conta de uma hemorragia, pelo fato do meu emocional ficar muito abalado. Eu fiquei no hospital aproximadamente um mês. Foi horrível. E a pior parte, viu o sofrimento dos meus pais. Aí, depois disso, eu conheci o Gabriel. Foi através de uma amiga minha. Ela chegou pra mim, amiga, olha isso aqui. E eu só tava deitada na cama, meio agrópita, com tanta medicação. Aí ela, ouve isso aqui. Aí eu, o quê, cara? Aí ela, cara, você vai gostar. Foi aí que eu conheci a música Cola Com Nós. Cola com nós, até o tempo inteiro. Do Rio de Janeiro, até o Guarujá. A maior loucura que eu fiz pelo Gabriel, assim, foi cortar meu cabelo. Eu nunca vou ter palavras pra agradecer ao Gabriel por ter salvo a minha vida, mesmo sem saber que eu existo. Ele colocou esperança em mim quando nenhuma outra pessoa colocou. Não amou por ele? Você sei, Lilith. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe por que é que ela tem esse cabelo assim? Não. Quando a sua mãe passou por aquele problema no final do ano, ela resolveu também raspar o cabelo de uma maneira carinhosa, homenageando a sua mãe. Você acredita? Caraca, eu não sabia que era por isso. É por isso. E o fã-clube dela chama, é Careca do Biel. Eu lembro dela. Como é que foi a tua passagem, esse teu momento no auge da tua carreira, com tantas alegrias, com tanta coisa boa acontecendo, e a tua mãe passando por um momento como aquele que é uma das pessoas que mais te apoia, que é o seu braço direito, que é o seu porto seguro. Como é que você conseguiu segurar essa onda? Na verdade, eu acho que foi um teste, sabe, pra mim, pra ver se eu aprendi tudo o que ela sempre quis me passar. Que era sempre, a minha mãe sempre passou por todos os problemas com sorriso no rosto. Quem não conhecia ela não sabia que ela tava passando por que ela tava passando, e foi o segundo câncer em 10 anos. No primeiro eu tinha 9 anos, era muito novinho, então não lembro. E ela falou que foi um resfriado muito forte e passou batido, tipo, depois que eu fiquei sabendo. E dessa vez não tinha como ela esconder, então eu modifiquei toda a agenda, todos os roteiros de programas, de entrevistas, eu colocava ela pra gente falar sobre ela, pra conseguir estar junto dela. Ponte aérea, Rio São Paulo, eu parei de fazer de avião, comecei a fazer de carro, porque Lorena é na rodovia que corta Rio São Paulo, né. Então eu sempre parava em casa pra ver ela, pra dar uma força, às vezes fazia surpresa, chegava lá sem avisar. E faço muito em Rio São Paulo, então toda semana eu conseguia estar junto. E isso ajudou bastante, os médicos falaram que foi essencial pra recuperação dela. Vocês são em quantos irmãos? Eu tenho uma irmã, de 15 anos, a Nana. E a Nana mora com a tua mãe? É, mora. Tá louca pra vir aqui morar comigo? Tá louca pra vir também? Eles não deixam não. Mas sua mãe tá bem agora? Tá, tá bem zona já. Vamos subir? Lá em cima o que que tem? É meu quarto. Seu quarto? É. Então bora, bora. Gente, perigo de morte. Aqui é seu quarto? É. É quase uma passagem secreta. Tá bom, então vamos ver. Eis a mulher que mora com o Biel. É ela? Tudo bem? Tudo bem. Mas que história é essa? O mundo da mãe do Biel está aqui. Mas peraí, vocês trabalham juntos, é isso? Trabalhamos. Quanto tempo vocês trabalham juntos? Três anos. E você faz o que com ele? Ah, a gente coisa de tudo. Tudo. Realiza tudo na vida dele. Verdade. Prazo direito. Mas de onde você conheceu ela? Ela trabalhava com uma pessoa que me descobriu lá em Lorena, na internet. Ela me viu e disse que precisava fazer alguma coisa por mim. E foi a MC Pocahontas. A MC Pocahontas que te ajudou a fazer aquele primeiro clipe e que você fez numa boate. Ela que investiu uma grana em você. Que legal. MC Pocahontas já teve no programa, gente. Também. A carreira de Biel começou com MC Pocahontas. E ela trabalhava com a Pocahontas. E eu trabalhava com ela na época. Aí a gente fez uma amizade e eu comecei a trabalhar com ele. Tá vendo que esse quarto tá muito organizado, Biel? É só pro que você vê, tá? Tudo bonitinho. É. Nem vergonha, né? Tudo organizado. Os bonés. Aqui os chapéus. Aqui. Esse que você trouxe lá de Lorena. Você faz o que com o Biel? Eu vim pra botar juízo na cabeça dele. Porque o menino não tem juízo? Não, ele tem. Qual é a sua religião, Biel? Eu sou católico. Você é católico? Sim. E aí nos momentos importantes da sua vida, você reza, você ora. Você fala isso pro seu público em algum momento ou não? Eu tenho uma entrada de show, né? Que fala muito disso. Fala de sonho. Trabalha muito baseado nisso tudo, né? Na crença, na fé. Então, Deus tá presente em tudo na minha vida. Você vê de uma classe média, né? E chegar onde você chegou pra, de repente, começar como MC. Aí depois tirou o MC. Você sentiu um preconceito da classe em si no início? Sim. Sim. Falavam que meu funk era pra menininha. Era música pra criança, sabe? E hoje o trabalho tá bem mais maduro. Eu faço tanto show à noite pra galera mais velha quanto faço matinê. E nesse período do comecinho, eu fazia só matinê. Feça de 15 anos, dançava como príncipe. Então, era só pra molecada mesmo. A galera mais velha falava, ah, menininha e tal. E hoje o trabalho tá dando uma moderecia muito interessante. Você me fala que não, mas eu te provo que sim. Você duvida se é bom, e eu te mostro no fim. Quem falava antes que era funk de menininha, que era tudo hoje... Te incomodava quando falavam isso? Eu sabia que era verdade, né? Porque eu não fazia show à noite. Não fazia pra galera mais velha. Entendi. Todo mundo, a galera mais velha que me abordava na rua pra tirar foto, falava, ah, tira uma foto pra minha sobrinha, pra minha filha, pra minha vizinha. Nunca era pra ela, hoje não, hoje já falam, tira uma foto comigo. Entendi. Sabe? Bom, ele amadureceu, ele cresceu. E neste banheiro, que nós vamos entrar agora, ele protagoniza muitos takes sensuais. Vejam, agora. Hum, safadzinha! Vamos para o seu banheiro, que é onde você faz os seus... Essas reflexões. É, sim. Bagunça isso aqui. Escuta, acabamos de ver ali aquelas fotos suas, todas de barriguinha de fora e corpão e não sei o quê. Por que você resolve fazer isso normalmente no banheiro? Porque eu acho que o banheiro é o lugar que a gente mais analisa o nosso corpo, assim, né? Não sei. Aí sem querer eu posto. Ah, sem querer? Você já, tipo assim, olhou e falou, putz, por que eu postei isso? Já. Já? Muitas vezes. Muitas? Muitas vezes. O quê, por exemplo? Essa foto que você tá falando, por exemplo, eu achei ela meio depravada. É? É, meio vulgar. Só que eu nem tive tempo de apagar, foi o Instagram que apagou. O Instagram que apagou? Depois dessa eu não fiz mais nenhum. Não? Não. Fiquei bem tranquila. Mas aí você mostra sem camisa, normal. É, aí acho que é normal. Normalzinho. Aí da parte de baixo, você não mostra mais. Era pra alguém? Não. Fui não, hein? Fala sério. Não. Não, não foi. Até porque eu não tô paquerando ninguém. Tá difícil. Tá muito difícil, né? Crise. É. Crise tá forte. Tá bom. Então vamos entrar num aplicativo. Vamos. De namoro. Qual? Tá certo? É um que a gente vai criar aqui do nosso programa. E aí algumas mulheres vão entrar no seu perfil e você vai dar like. Vamos ver se você dá like. E no final das contas, você vai ter que dar um super like em uma delas, tá bom? Tá. Combinado? Tá, vamos lá. Profissão, pode trazer aqui pra mim? Me lamento. Essa pessoa que entrou no seu perfil tem 30 anos. 30 anos. Profissão modelo. Hum. Mora no Rio de Janeiro. Com ela não tem tempo ruim. Isso é bom. Se o grande amor não chega, ela não pensa duas vezes e faz a fila andar. Não importa a idade, namora desde homens muito jovens aos mais experientes. O nome dela é Nicole Bosch. Ui, mamãe. Gravei com ela recentemente no programa. É gente boa, né? É? É. Não sei. Você daria um like pra ela? Eu daria um like pra Nicole. A Nicole tá namorando, não posso agora. Não, mas tudo bem. Tipo, tudo... Tá só uma brincadeira. Dá um like? Dá um like. Dê um like pra Nicole Bosch. Bom, tem uma pessoa aí também querendo entrar no seu perfil. Hum? Tem 29 anos. Profissão modelo. A Nicole tem 30 anos. É. Não parei pra pensar. Não parece, né? Entrar? Tá bem, né? Tá bem. Uh, lalá. Vamos lá. 29 anos é a próxima. Hum? Profissão modelo. Mora no Rio de Janeiro. Elencou as 10 qualidades de um homem perfeito. Sensual, ousado, generoso, sincero, cheiroso, bom de cama, atlético, seguro de si, amoroso e carinhoso. Jesus! Será que você aceitaria, daria um like na mulher melão? Ih, mamãe. Ah, amor. Ih, eu também. Atualmente não tô podendo recusar nada, Eliana. Tá difícil. Tá difícil? Então você dá like. Dá um like. Dê um like na mulher melão. Muito bem. Próximo. Jornalista. Mais sério. Rio de Janeiro. Mora no Rio de Janeiro. Mulher inteligente, observadora, madura e bem decidida. Prefere os mais novos. Hum, safazinha. Marília Gabriela. Uh, lalá. Gente, aí, ó. Um dia, eu fiquei com uma amiga da minha mãe. De uns 40 e pouquinho. Ela ficou muito brava comigo. Eu não queria vir pra isso. Que não sei o quê. Imagina a Marília Gabriela. A minha mãe, ela cabrava comigo. Não dá like. Não posta não like. Não dá um like para a Marília Gabriela. Próximo. 22 anos. MC. Mora em São Paulo. É declaradamente bissexual. Gosta do Justin Bieber. Não curte baladas. Tatisaki. Olha, ele já sabe. É ela mesmo, gente. Tatisaki, você dá like? Já tem, já. E aí, continua dando like ou hoje você não vai dar? Tô, tudo bem. Tô. Dá também. Continua dando, então. Continua. Vamos lá. A próxima que tá querendo entrar no superfíl tem 33 anos. Atriz do Rio de Janeiro. Sensual, estilosa. Gosta de homens que usam roupas que valorizem as curvas e os músculos. Eu estou falando de Paola Oliveira. Ui, 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 mamãe. Eu te pergunto. Como eu não vou dar um like? Eu achei ela muito bonita. Dois likes. Dois likes? É. Agora, as suas fãs e todos querem saber. Quem merece um super like do Biel? Eu acho que a Paola Oliveira. Paola Oliveira, então, recebe aplausos e super likes. Que legal. Agora, peraí, o que é isso aqui, gente? Isso aí é que eu saí do banho, às vezes. Ah, não. É. De zebrinha? Adorei. De zebrinha? Eu uso mais um outro desse aí. O que a gente fez essa toalhinha aqui? Eu ganhei. De uma fã de BH. Que legal. Ela vai ficar feliz saber que você usa mesmo. Eu falo pra ela, sempre que eu vou pra lá, eu cobro. Eu falo, ó, meus toalhos estão acabando. Pode fazer mais. Ela faz. Ela tem filhão. Adoro. Faz mais de anos já que ela vem me dando. Olha, tem uma geladeira do lado da cama. Só com chá, suco. É verdade. Água. Pelo menos aqui, pra gente. Tem um. É, tem um. É. Vamos repetir. Tem um. Mas você também já pode. Não. Tem alguma coisinha errada ali só. Nossa, o papel do seu guarda-roupa. O que é esses adesivinhos aqui? Ah, esse aqui eu ganhei. Em alguma cartinha, alguma coisa. Achei bonitinho. Pô, gente. Ele é todo meio englojento. Hoje eu tô trabalhando com um personal stylist, sabe? Ah, é? Não gostava muito disso, não. Gostava de fazer minhas coisas. Mas comecei a me ver muito limitado. Não tinha mais look pra programa, pra show, pra nada. Então aqui é só o que eu uso no dia a dia. Quem que você curte, Biel? Assim, da cena, de música, do Brasil e do mundo. Você fala, esse cara se veste bem, eu me inspiro, eu gosto, eu curto. Acho que Justin Timberlake, Justin Bieber. O Justin, quando eu entrevistei, ele era um menininho. Olha. Especialmente para você. Olha isso. Oh, obrigado. Justin. Aí, agora, ele tá um homem. Todo mundo falando super bem dele. Mas comparam muito vocês dois, né? Eu me baseei muito na trajetória dele, porque ele, no comecinho, se entrevistou ele naquela época, ele era visto como um idol team, né? Hoje em dia, os rappers americanos respeitam. Aliás, tem na internet uma brincadeira que fala que vocês são separados na maternidade. É a versão legendada e dublada. Agora, vamos conhecer teu estilo, vai. Vamos. Olha, flores. Você é mais romântico, Biel. Romântico, cara. O menino é romântico. Qual foi a maior ostentação sua? Assim, com relação a... Ah, não sou muito disso, não. Não sei. Acho que talvez umas correntes que tem ali... Deixa eu ver. Ah, que isso? O Versace. E olha lá. Onde você comprou? Em Miami. Fui pra lá agora, valiou muito a pena. Muito mais barato. Que legal. Uau. Põe aí pra eu ver. Ah, legal. E o cabelo, é liso assim mesmo ou você faz chapinha? Não, ele é. Inclusive, ele tá bem judiado, porque eu descolorei recentemente. Na verdade, no carnaval, né? Aí depois voltei, fiz um monte de química, ele tá tudo arrebentado. Eu fiquei sabendo que você demora exatamente como uma mulher pra se arrumar. É que no banho é um momento muito de reflexão, sabe? Eu penso na vida, então acaba demorando muito. Banho? É. Ah, tá. Não se arrumar. Confere, produção. Mais ou menos. E tênis? Deixa eu ver a tua coleção. Tão bagunçado, tênis tão bagunçado. Qual que você mais gosta? Esse aqui eu acho bem legal. Lindo! Eu tenho um de cada cor desse aqui. Tem um branco, um vermelho. O preto e o vermelho. Gostei muito desse tênis. Lindo! Demais. Sabe onde você ia pirar? Se você chegasse na casa do Naldo e entrasse, no closet dele. Ele tem uma área só de tênis. Aqui é. Olha isso. Meu Deus! Eu estou gritando. O que é isso? Aliás, é muito curioso conhecer vocês através do guarda-roupas. Porque cada um tem seu estilo, né? Aí eu já visitei alguns. Já visitei. Chiquinha escapa. Aqui são sapatos de crocodilo, por exemplo. Aqui tem cuecas numeradas. Então, por exemplo, cueca número 31. 30. O Dr. Ray. Quantas gravatas, não? São quantas ao todo? Não sei. Mais de 100? Não sei. A mais, né? 3 metros de gravata, né? Assim como ele é agitado, o close dele também é uma agitação. Mas... Com o Eduardo Costa. Vou pegar uma parecida, pra não... Tá bom. Tá? Vamos lá. Tem musiquinha, senhores? Que é o Galã do sertanejo. Aí eu conheci a casa de praia do MC Gui. Nossa, que gostoso aqui. Tá um ar-condicionado. Geladinho. Geladinho. Gente, que atenção que o menino tem de boné. Olha esse aqui. Tá. É assim que foi. Você vai, tu atirma? Eu uso o reto. Aí. O Guimê também. O Guimê tem uma paixão. Mas uma paixão por tênis. Nossa. Quantos pares de tênis você tem, mais ou menos? Então, hoje chega a ser mais ou menos uns centipouco, assim. Aqui é uma parte, né? Mas tem bastante. O Guimê tem também. O Biel. Oi. Como é que você mantém esse corpítio, esse corpo sarado? É tudo mérito do meu metabolismo. É mesmo? Muito acelerado, que eu como de tudo. A produção me falou que você preparou tudinho pra fazer um brigadeiro. É, então. Sério? É. Olha só. Mas o que é isso aqui? Teu brigadeiro tem isso? Tenho. É o diferencial. É o diferencial deles. O Guimê. Então, bora. Vamos ver se vai ser alguma coisa. Vamos. Meu Deus do céu. O top precisa lavar a mão antes, tá? Acabei de tomar banho. Acabou de tomar banho? Tem certeza? Aham. Lava a mão. Não ligou o fogo. É, o fogo tá ligado aqui. Vai ligar daqui a pouco o soco a canela. Oi. Tudo bem? Como é que você chama? Eli. Será que vai caber aqui? Vou mandar um esponho. Você que cuida dele aqui e faz as comidinhas? É. Ele come bem? Come. Então, nós vamos comer o brigadeiro dele. Vamos ver. Você vai pôr primeiro o leite condensado? Primeiro o leite condensado. E a manteiga entra a que hora? A manteiga entra depois que misturou o leite condensado e o chocolate. O chocolate tá limpado. Porque ela ajuda a não colar no fundo da panela, sabe? Essas panelas hoje em dia já não colam mais antigamente, né? Não colam, né? É. Umas três colheres já dá bom, porque senão fica muito forte. Qual a comida que sua mãe faz que você ama e tá morrendo de saudade? Costelinha da minha mãe. Costelinha da mamãe? Costelinha de porno. É. Com couve refugada, com... Como chama? Aquele que frita e vira polenta. Angu. 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 Arrozinho e feijão. Não tem igual. Aqui, ó. É só um pouquinho. Não é pra dar gosto. É só pra não culpar, né? Tá. Aí mistura, mistura aqui, pra te desligar. Mas você tá muito melhor que algumas pessoas que eu já entrevistei. O MC Guimer, por exemplo, não sabe quebrar um ovo. Aí não é brincadeira. Agora pode ligar. Ah, tava desligado? Tá. Tá. Ah, você não sabia. Eu tinha ligado, não sei por quê. Agora eu já desliguei e liguei de novo. Agora é um pouquinho demorado. Eu acho que o brigadeiro fica muito enjoativo. Só ele, sozinho. Sei. Aí às vezes eu coloco nozes. Às vezes eu coloco bolacha. Às vezes eu coloco morango. Você faz um fundo de bolacha? É. Aí quando você pega com a colher, a bolacha já meio que absorveu um pouco do brigadeiro. É. Aí ela não fica tão dura assim. Continua crocante. Quem te ensinou a fazer isso? Coisa da sua cabeça? Foi eu mesmo. Foi. Cosminapira. Cosminapira no brigadeiro? Na verdade, não é pra muitas não que eu faço brigadeiro, tá? Só as mais privilegiadas. Então eu posso me sentir feliz. Pode, pode. Pode. Aqui, gente, foi. Tô sentindo o chefe Carlos Bercolato. Se eu chegar uma hora de atraso em qualquer mesa, eu fecho essa... Que veneno. Ah, isso aqui é quase uma lasanha de brigadeiro. É. Tipo isso. Vamos pra ver. É. Não, é pra comer mesmo. É pra comer. Não fica muito bonito, mas fica bom. De fato, tá terrível. Enquanto a gente tá aqui esperando esfriar o brigadeiro, o que será que a Sam tá fazendo, hein, gente? Por onde anda a fã de Biel, que nem sonha, que hoje vai realizar o grande sonho de encontrar com o seu ídolo, Biel? Ela tá com um ator lá no carro, olha. Tem namorado? Eu não, graças a Deus. Por que encalhou assim? Eu tô tipo essa safadão, sabe? Tô namorando todo mundo. Hum, safadozinha. É, não é brincadeira nada. Tô acreditando. Não, é porque assim, cara, eu não tô tendo tempo pra... Nem pra mim direito, quem dirá, pra namorar. Você não perguntou meu nome. Qual é o seu nome? Todo mundo. Cara, vai ser muito legal. Obrigado, que bom. Vamos ao verdade e mentira com Biel. Você fica aprontando? O que eu posso fazer? Não tem um pulo, faz. Ela vem toda boazinha, né, mulher? Muito bem. Estamos ao vivo, são 6 horas e 38 minutos. Essa matéria nós gravamos há umas duas semanas. Na sexta-feira surgiu uma notícia, e todo o Brasil vem acompanhando, de uma jornalista dizendo que passou por um assédio com o cantor Biel. Sofreu um assédio. Eu queria dizer, primeiro, eu quero agradecer o Biel, que foi muito querido em ter me recebido. Muito simpático, fofo, como vocês viram ali. Um menino que tem uma história muito bacana, que está fazendo muito sucesso por todo o Brasil. E agradecer também, porque falamos por telefone, via mensagem. E ele me deixou, eu disse, vamos conversar? Você quer mandar uma mensagem? Quer entrar ao vivo? E ele me mandou uma mensagem aqui, que eu vou ler pra vocês logo mais. Mas antes eu tenho um recado. A gente vai pro break, e no final da matéria eu vou ler a mensagem que o Biel me mandou. Tá aqui no meu celular, muito querido. Daqui a pouquinho, depois do meu recado e intervalo. Não sai daí, tá? Tchau.